Vem ver o meu corpo. Até aqui, parabéns. Como é que tu estás? O Jay e o Piri. Piri Delmar. Piri Delmar, assim é que é. Vocês têm microfone, ou pelo menos tu tens microfone. Ora, antes mais agradecer a tua presença aqui no álbum. Muito obrigado. Já não é a primeira vez que nos desiste, não é nada? Sim, a segunda vez que eu estive cá o ano passado foi em 8 de março. Exato. Lembro perfeitamente, estivemos aqui com a apresentação de dois temas. Um dos temas estava numa novela nacional e outro tema que foi um lanceamento que eu tinha feito há cerca de um mês. E agora também traz outras coisas. E agora é tudo novidades, porque eu em... Vais respirar um pouco esta coisa de acabar de cantar e aí vem o Figueiras logo entrevistar. Pois muito bem, este último trabalho que estou aqui a apresentar, mesmo esta música, é uma música que pertence ao álbum do Piri Delmar, que ele também lançou um álbum novo. Pois, lançaste agora no início deste... do ano passado. Exatamente. Já e vou com o microfone para nós pôrmos a conversa em dia. E então eu tive o orgulho em participar neste tema, porque é um tema que o Piri Delmar também convidou um dos maiores saxofonistas do mundo, que é o Mr. Sax, o Mr. Sax Hobbit da Roménia. Por muita infelicidade nossa, ele não pode estar aqui presente hoje. Ele neste momento está no Japão, mas brevemente iremos cá trazê-lo para promover também este tema. 2018 está a começar praticamente e agora é arrancar com esta turnê por este mundo fora. Agora aqui é arrancar por aí fora, exatamente. Neste momento estamos a fazer a promoção então do meu novo álbum, que é o Metatronic Love, é um álbum com 10 temas, que vai fazendo uma globalidade geral. Uma viagem. Exatamente. Em termos musicais, porque vocês podem ver que comecei com uma música espanhola, neste momento estou com uma música em inglês e o próximo é um tema em português. E como é que podemos definir aqui o teu género de música? Obviamente é música dance ou é música... Sim, é uma música dançável, uma música que para os concertos também torna tudo muito mais ativo, porque a pessoa não está só naquele género de música. Eu consigo viajar, fazer as pessoas viajarem ao longo, pelo mundo todo, com estilos tipo R&B, Hip-Hop, estamos a falar também de Kizomba, estamos a falar de Latino, Reggaeton. Basicamente há aqui uma panóplia muito grande de... E é isso que as pessoas gostam. Exatamente. E agora, pego-me o microfone e venho falar aqui com o Piri Delmar, que cada vez mais, deixa-me de perguntar-te, que existe esta coisa do DJ, que tem depois um convidado musical, que se torna um grande hit, um grande sucesso. Exatamente. Cada vez mais há esse conceito, não é? Há esse conceito, porque sem os cantores, a música, para mim, não conseguimos transmitir algo mais, porque são um instrumental, não se consegue transmitir certas palavras às pessoas. Para que é necessário buscar alguém que lhes dê musicalidade. Exatamente. Que dê musicalidade, neste caso, às palavras ou à música. Sim, transmitimos sempre algo às pessoas. Além de dançarem e ter um bom instrumental, tem que ter umas palavras para eles. E tu também fizeste o álbum, não foi? Sim, fiz o álbum que saiu em junho, no final de junho, que se chama-se Never Alone, e que tem vários convidados, desde pessoas internacionais, como o saxobeat, da Roménia, o saxofonista, temos o Jay, também... É para andar aí, digamos assim, a... Temos um jamaicano. Uou, uma série de nacionalidades, o que é maravilhoso. Ou seja, agora é andar aí exatamente por este mundo fora, e não só pelo país a promover o vosso trabalho. Exatamente. Tem corrido bem. E ainda bem. E o arranque de 2018 ainda mais forte está. Muito bem. E, sobretudo, também aqui com o Jay Laroia, eu tenho alguma dificuldade em pronunciar. O Jay Laroia... É sim, Jay Laroia é um nome que eu escolhi, que para já, para além de ser o único a nível mundial, o Laroia podemos dizer em espanhol pode ser Laroia, em francês pode ser Laroia, em inglês pode ser Laroia. Olha, o Laroia. Exatamente. De Romero. Exato. Mas, basicamente, é aquela mundialidade que se pode dar um bocado ao nome, e isso só por si também já é uma mais-valia. E pronto. Se as pessoas quiserem entrar em contacto contigo? É sim. Se quem quiser entrar em contacto comigo, pode ir diretamente à minha página, que eu já tenho o site oficial, é jaylaroi.com, e tem lá todos os contactos, ou então através do antoniorocha.net ou do ossucesso.com, tem lá todos os contactos. E a montra, como eu costumo dizer, a montra é exatamente todos os contactos. E também basta seguir também nas redes sociais, o meu Facebook é facebook.com barra jaylaroi, instagram barra jaylaroi oficial, com dois Fs, e o Piri Dalmar é Piri Dalmar no Facebook e Piri Dalmar no Instagram. O DJ e o Piri. Exatamente, esta dupla DJ e o intérprete, digamos assim. Parabéns, hein? Muito obrigado. Ainda vamos ter a oportunidade de ouvir o tema, o tal tema em português. Sim. Eu quero mais. E são dois temas, o primeiro tema e este último, são dois temas que já estão nas novelas nacionais. Pois, tu tens as músicas também nas novelas. Exatamente. Isso é uma grande rampa de lançamento. Parabéns, hein? Muito obrigado. Volta mais vezes e ainda vamos ouvir mais um tema teu. Sim, sim. Muito obrigado. Entretanto, enquanto me desloco exatamente para o meu espaço, tem alguém que nos está a ver de frente.